Pensepense, a paisaninha só teve alma e vida e coração para o moço. Ele também estava entregue de rédea no chão. Aquela visita trazia água no bico. Era o trato de casamento. Depois que o Furiel se foi, as velhas pegaram a fazer rendas de Bílderl e outros preparos de aprontamento da noiva. A roseira estava em todo o viço, recendia que era um gosto e bordava de vermelho o caniçado da horta que se via desde longe. Mas perto da pomba andava rondando o gavião. Na restinguinha, obra de um quarto de légua para lá do mariano, morava um tal Chico Triste que tinha filhos como o rato e o mais velho era já homem feito. Este, que por acaso chamava-se Chicão, andava muito enrabichado pela maré altina. Ele era um bruto que só olhava, só queria a maré altina de carne e osso. Do mais não se lidava. Não queria saber se a menina era vergonhosa ou trabalhadeira ou prendada. Ele só olhava-me para as ancas e os seios e para a grossura dos braços. Era, mal comparando, como um pastor no faro de uma guincha. A rapariga tinha-lhe quase tanto medo como raiva. Uma vez ele pediu-lhe uma muda da roseira e ela, sem negar, para não fazer desfeita, disse-lhe que tirasse o que quisesse. — Mas eu quero é dada pela senhora. — Ah, não. Tire o senhor mesmo, a seu gosto. — Não dá? Pois qualquer dia pico ao facão toda essa porcaria. Ele levantou-se e saiu todo apotrado. Outras vezes trazia-lhe de presente ovos de perdiz ou ninhadas de mulitas que ela criava com paciência e logo que podiam manter-se, largava para o campo. Uma ocasião trouxe-lhe um veadinho. Ela soltou uns gatos viscaxas. Soltou-os também.